MENTALIZE EM VOZ ALTA E VISUALIZE SEU PEDIDO JÁ REALIZADO Ai, o Adriano Ele vai cair nos meus braços Ai, o Adriano vai se declarar pra mim Montanhas Eu te amo Ai, o Adriano tá apaixonado por mim Quem é que tá apaixonado por você, Montanhas? Ai! Eu odeio o Pedro com todas as minhas forças Eu odeio esse garoto Nossa senhora Não, realmente, hoje é aquela obra que a menina pegou pesado Não, todo mundo, a Angelina, a outra cor, a Chiara Ai, Pedro, o Bodão Ai, que raiva, o Peralta, o Gustavo eu tô odiando Ô, Débora, que que é isso? Débora, calma aí Quanto ódio nesse coração, Deus que me perdoe E pera aí, não vai ficar falando do meu namorado não Lá que meu namorado pra lá Seu namorado é outro idiota, Edmundo Nossa, tá bom Vou te dar um desconto Porque eu sei que você não tá no seu melhor dia, tá? Ô, Débora, calma Você quer um copo com água? Eu vou buscar Eu quero que todo mundo se exploda Eu quero que esse colégio se exploda Que a Beatriz se exploda Nossa, haja pólvora, hein, pra detonar todo mundo Se o Pedro acha que vai ficar assim, a Ana não vai mesmo Ele vai pagar pelo que ele fez Pode apostar Onde você vai? Débora, onde você vai? Gente, eu nunca vi a Débora tão nervosa Pois eu já E vou te falar uma coisa Quando ela tá assim, é melhor sair de baixo Que lá vem chumbo grosso Conta aí, Montanhas Tá suspirando por quem? Eu suspirando por quem? Ah, é de um ator lindão que eu vi num filme ontem, não sabe? É E o Sr. Professor Feu? Me diga que presepada foi aquela que a professora porta, hein? Eu amo aquele encontro todinho e tu me apronta uma dessa? Ah, inspetora Montanhas Que presepada foi aquele charme de quinta que ela me apresentou Que que é isso? Charme de quinta? É, vou dizer uma coisa Você, como professora de feminilidade, é uma ótima inspetora Olha só, professor Feu, tu não me deixa irritada não Não, 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 não Nada contra você É, eu acho que a professora Ford Podia ser um pouquinho mais feminina, né? Digamos que ela tirou nota 5 no teste 5? Só isso? É E olha que eu tô levando em consideração os meus sentimentos por ela, tá? Falta de sentimentos, só se for, né? É, eu não posso dar uma boa nota pra ela só porque eu sou caidinho, tá? Só posso dar uma nota alta com o devido mérito É O senhor é muito cara de pau, sabia? Não, meu senso de magistério falou mais alto Olha, da próxima vez Vê se capricha no Balacubaco Ah, pô, já tá mole Primeiro a minha irmã, agora o meu melhor amigo Perdi os dois Fernandinho, nem hora na minha cara Calma, Domingas Espera que daqui a pouco a raiva dele passe Sua irmã também para de andar com o Débora Ah, eu duvido O sonho dela sempre foi, sabe? Andar assim no grupinho mais popular da escola Nossa, tem gente que sonha com isso Pra você ver, né? Bom, eu já terminei aqui Vamos ali sentar pro Pedro? Ai não, acho que eu vou botar mais um pedacinho de bolo no meu prato Mais bolo? Dominga, seu prato já tá cheio Isso aqui não é nada perto do tamanho do meu sofrimento, viu? Olha o trampo Não, é verdade Sei Ei, beijo Oi, Pedro, tudo bem? Tudo atrás Vem cá Ontem eu te vi saindo pra pedir desculpas pra Débora Ah, eu fiquei pesado com ela, né? Posso te perguntar uma coisa? Claro Tá rolando alguma coisa entre vocês dois, é? Partindo pra cima Hein? Fugindo de mim Bom dia Ainda assim, Beatriz? Não vai se arrumar pra ir pro colégio? Alex, por que que você chegou tão tarde ontem? Não comece, por favor Estava trabalhando Até as duas horas da manhã Estou assoberbado de trabalho Faça o seguinte, Beatriz Termine seu café, vá para o quarto, penteie o cabelo, faça uma maquiagem, troque de roupa Detesto mulher desleixada Pai, você precisa me ajudar Lembra a sua hora em casa? Aconteceu alguma coisa? Não dá mais pra continuar naquele colégio Tá todo mundo contra mim, pai, não dá pra ficar naquele dormitório Volte pra casa, a casa é sua, filha Tá, eu volto Mas eu exijo que a Beatriz vai embora E aí